Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar um vídeo ensinando a instalar Star Stable online, gente! E o seguinte, porque eu pensei de fazer como? Porque futuramente eu e Lohane, a gente vai gravar vídeos de Star Stable e eu pensei justamente de poder gravar e instalar. Então, bora lá! Gente, vocês vão entrar nesse site aqui, Star Stable Jogo de Cavalos, comece a sua aventura agora. Você vai entrar nesse site se você quiser instalar pelo celular. Se instalar pelo computador, eu gravo vídeo, quando eu estiver com o notebook aqui, eu gravo vídeo e ensino. Mas eu vou primeiro ensinar a instalar pelo celular. Gente, é um jogo que só dá para jogar em seu computador, ou seja, computador notebook. Ou seja, se você instalar pelo celular, vai instalar no seu computador, quem tiver com tanto e-mail e tanta senha. Assim você inventa. O e-mail você tem que usar. O seu. Ó, vamos lá. Você vai procurar aqui em cima. Aqui em cima. Stere Stable aí. Vai aparecer esse site aqui. Vocês vão clicar nele. E vai entrar em uma página. Gente, eu não vou reinstalar porque eu já tenho, né? Então, ficaria meio esquisitinho. Aí vocês vão apertar em jogar agora. Ó, é como aqui tá dizendo. Stere Stable é um empolgante jogo online em que aventuras, cavalos e mistérios esperam para serem explorados. Jogue gratuitamente até o nível 5. Aí a nova atualização é a Jujo Silva, que ela entrou no jogo. E se aquilo. Aí tem um monte de coisa aqui. Aí tem as notícias lá embaixo, mas vamos... Aí você clica em jogar agora. Aqui você cria seu personagem em seu próprio cavalo. Tananã, corra para seu PC ou Mac. Stere 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 Stere. Aí aperta em já e você cria seu cavalo e a boneca. Você personaliza. No cavalo, aqui embaixo tem as cores que você quer. Ah, eu quero ele assim. Ok. Seu cavalo fica assim. Ah, mas eu quero dessa cor. Deixa o cavalo dessa cor. Você vai escolher as cores de cavalo que você quer. Tem muitas cores aqui. E vocês vão escolher qual vocês querem. Gente, uma que eu me apaixonei foi essa. Achei muito fofa. E da minha primeira conta, a cor do cavalo foi essa. Eu achei muito fofa. E atualmente, meu cavalo é esse daqui. Eu acredito que quando o Lorraine vai instalar, ela vai colocar uma cor branca. Ou seja, essa. Eu acredito, né? Aí aqui você muda a cor da crina. Essa é preta. Mas a cor do rabo não muda. Espera, gente. E aqui tem as cores. Ó, bota a caixa. Eu tô vendo que... Vou colocar aqui. Ai não. Com essa nova atualização, muda a cor da crina e a cauda. Aí, dentro do jogo que você compra, é... As... Os outros cavalos. Aí aqui você personaliza a boneca. Tem os rostinhos, maquiagens, cor da pele. E se aquilo... O penteado, a cor do cabelo e o penteado. Tem mais penteados agora do que antes. A maquiagem e etc. Aqui, gente, são a cor dos olhos. Então... Daqui a pouco eu volto, gente. Tô parando muito mais. É porque... O negócio aqui é meio complicado. Aí eu vou voltar ali e eu explico depois. Gente, aí depois que tiver tudo pronto, ó. Vocês vão escolher o nome do personagem. Vou colocar o aleatório aqui. Assim. E o nome do cavalo. Você pode escolher o aleatório ou escolher assim. Você escolhe... Começa no A... E vai até o... Não sei se vai até o Z, não lembro. Não, vai até o... Aí você escolhe o nome. Aí você coloca o e-mail. Você cria uma senha. Você coloca a sua idade de nascimento. Clica aqui em registrar-se. Mas eu não quero outra conta. Então... Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Se inscreva... Se inscreva no canal. E... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.